Já fazem dez anos esquecer não consigo Parece um castigo este amor em mim Por não merecê-la deixei meu estado Triste e amargurado para cá eu vim Por algumas vezes eu voltei a vê-la Mas não pude tê-la comigo um momento E aquele passado de amor tão profundo Que estava vivendo ainda em meu mundo Continuaria em meu pensamento Mantive em silêncio toda a minha dor Descrente do amor vivi alguns anos Depois veio outras com tantos preceitos Fizeram-me aceito de um novo plano Me virou futuro tão cheio de vida A imagem querida afastou da mente Enodou sem dano e a vida oferece A gente naufraga e às vezes esquece E o maior amor está tão ausente Despertei sorrindo tão emocionado Pois tinha sonhado com um novo amor Mas era mentira na realidade Chorei de saudades sentindo a dor Vim pelos caminhos que quis o destino Chorando ou sorrindo às vezes cantei Disfarcei a mágoa que estava guardada Mas com a minha alma triste e apaixonada De novo ao passado chorando voltei